E lá vamos nós dissecar o último trailer de Star Wars, O Despertar da Força. Falta um pouco menos de dois meses para o filme estrear, tem como pular logo esses dois meses? Suje Rei com uma roupa para sobreviver no deserto. Percebam que os óculos que ela está usando é de um capacete antigo de Stormtrooper. A Rei procura por alguma coisa naquele cruzador imperial que a gente viu caído no primeiro trailer. E ela está no planeta Jakku. Mas Kanata, personagem de Lupita Nyong'o, pergunta a Rei quem é você e ela responde não sou ninguém. E a cena corta para ela caminhando pelo deserto com o BB-8, ô robôzinho fofinho. A Rei realmente acredita que ela não é ninguém ou ela está escondendo alguma coisa? Desde que a Daisy Ridley foi selecionada para o papel surgiram rumores de que ela é a filha de algum dos personagens principais da primeira trilogia. os rumores diziam que o nome dela não é nem Rei e que ela decidiu viajar pelo mundo disfarçada. Uma nave espacial que eu não reconheço sai do planeta Jakku. E esse pedaço de ferro velho que a gente vê no detalhe é um daqueles AT-AT Walker. E novamente Rei, a bela Daisy Ridley, eu não tenho certeza se ela está pensando na vida de maneira triste ou se tem alguma coisa como a força falando com ela. Dizem por aí que esse lugar onde ela está é uma cidade montada com destroços de naves do Império que caíram na Batalha de Jakku na época do Retorno de Jedi. Os novos Stormtroopers saudam o General Hux numa cena muito parecida com a do primeiro trailer. Na imagem que saiu no comercial coreano podemos ver a mesma cena de outro ângulo e dá pra ver que o exército da Nova Ordem Imperial é respeitável. Esse exército estaria sendo preparado desde o final de O Retorno de Jedi. Foi criado pra fazer uma coisa, diz Finn na cena que ele retira o capacete de Stormtrooper. E esse é o segundo Tie Fighter da história de Star Wars que não explodiu quando atingido. O primeiro foi o do Darth Vader em Uma Nova Esperança. O detalhe vermelho mostra que esse Tie Fighter é de uma força especial da Nova Ordem Imperial. E a gente imagina que o Finn está dentro dele. Percebam ao fundo da cena um Destroyer Estelar e nenhuma outra nave visível por perto. Teria sido esse Destroyer que atirou em Finn? Reza a lenda que o Finn foi preso por desobedecer ordens durante o ataque a uma vila que aparece no primeiro trailer e que esse Tie Fighter seria a sua fuga pra não ser executado. Mas não tenho mais nada pelo que lutar. Essa frase sugere que ele foi criado pra ser um Stormtrooper e que agora não dá mais. Aparentemente ele não desistiu simplesmente de ser um Stormtrooper, ele teve uma crise de consciência, desobedeceu ordens e provavelmente foi parar na corte marcial da Nova Ordem Imperial. E essa nova jaqueta? Como ele conseguiu? Uma cena na ponte de uma nave imperial sendo atacada. Talvez não seja uma nave, talvez seja a possível Estrela da Morte que algumas pessoas cogitam que apareceu no poster. E o personagem de costas é o Kyle Ray ou a Capitã Phasma? Esse efeito de brilho na lente nada mais é do que J.J Abrams sendo J.J Abrams. Kyle Ray fala Nada ficará em nosso caminho, eu vou terminar o que você começou e aparece a máscara queimada do Darth Vader. É um truque de edição ou o Kyle Ray está realmente conversando com a máscara? Star Wars Aftermath, um livro que acabou de ser lançado, mostra muita coisa do que poderia ser a história por trás dos personagens novos que vão aparecer em Star Wars O Despertar da Força. Informações canônicas. Seria Kyle Ray um dos acólitos do além, um grupo de fanáticos religiosos que aparecem no livro e que adoram a figura do Darth Vader. Eles possuiriam um santuário e nele teria a máscara do Darth Vader, o sabre de luz, essas coisas. Eles seriam colecionadores do Darth Vader. Já aqui acontece muita coisa. Kyle Ray usa força? Ou será que ele simula o uso da força de alguma maneira? Ele está torturando Paul Dameron? No trailer de reação eu confundi Paul Dameron com Luke Skywalker e um monte de gente me corrigiu. Valeu pela correção. A cena muda para uma onda de destruição, algo muito grande explode. Seria mesmo uma onda de destruição, uma cena de destruição, ou pela lente vermelha que aparece seria uma memória do Paul Dameron, uma visão do que vai acontecer. Será que Paul Dameron é o Jedi da história ou a cena é mais um corte esperto de edição pra enganar a gente de novo? A boa e velha Millennium Falcon fugindo dos Tie Fighters. Há histórias sobre o que aconteceu. Surgem Rey e Finn dentro da Millennium Falcon conversando com Han Solo que diz São verdadeiras todas elas. O planeta Yavin 4 aparece do lado de Rey no painel. No primeiro filme de Star Wars, em 77, Han Solo não acreditava na força e ainda tirou um sarro dela. Pelo visto agora ele acredita. A Millennium Falcon dá um salto no espaço. O J.J. Abrams fez um corte igualzinho ao que ele fez em Star Trek com a Enterprise. Chuva, raios, os Cavaleiros de Rey estão em algum lugar que parece um campo de batalha com corpos por todo lado. Enquanto todo mundo carrega armas normais, Kyle Rey usa o seu sabre de luz feito em casa. Uma tropa de Stormtroopers espera o ataque de uma frota de X-Wings que depois persegue em Tie Fighters. O lado sombrio. Veja só que não é mais lado negro da força. Agora é lado sombrio. George Lucas adorava os filmes Dan Busters e 633 Squadron, e essa cena me lembrou muito os dois filmes. Uma base rebelde provavelmente é a base da resistência, o Dameron encontra, passa pelo fim. No fundo a gente vê um robô azul de protocolo, o PZ-4CO, e a Millennium Falcon, e dezenas de novos seres pro universo Star Wars. Han Solo fala os Jedi bem na hora em que o Finn aparece, provavelmente mais um truque no trailer pra enganar gente. Mais cenas de batalha que lembram muito o jogo Star Wars Battlefront. Notem que a batalha acontece sobre um local cheio de escombros. Eu apostaria que os rebeldes estão atacando uma base do Império. Um corte pra Jakku, uma explosão que nós já tínhamos visto no primeiro trailer. Aí vemos um templo cheio de bandeiras. Finn, Rey e BB-8 são recepcionados pelo Han e eles passam por um novo robô muito louco. Entre as bandeiras a gente vê o símbolo do Boba Fett, um símbolo mandaloriano. Enquanto aparece Luke Skywalker fazendo um tafuné no R2-D2. E aí Han Solo fala, são reais. A frase completa do Han é, a menina pergunta a história sobre o que aconteceu. E aí o Han responde, são todas verdadeiras, todas elas, o lado sombrio e os Jedi, são reais. Isso pode significar que no lapso do tempo entre o Retorno Jedi e o Despertar da Força tudo foi esquecido. Não surgiram mais Jedi, não se falou muito sobre o lado sombrio da Força. A nave de Kyle Ray pousa numa vila destruída por eles e do lado tem um transporte de Stormtroopers. Será que o Finn tá num deles? Aí a cena corta, Capitã Phasma caminha em meio à destruição. E Kyle Ray desce o sarrafo em alguém. E a cena mais misteriosa do trailer, a Rey tá chorando por alguém. Tem uma jaqueta de couro na cena, e tem os pelos do Chewbacca, e o Han Solo tava de jaqueta de couro. E o que cai ao fundo é neve ou são cinzas? O Chewbacca aparece numa próxima cena com uma bandagem no braço. O Finn e o Han Solo usam jaquetas de couro parecidas em um ambiente destruído. E eles foram capturados, mas estão sendo libertados por alguém. A cara de todo mundo ali é de surpresa. Mas Kanata continua a conversar com o Rey. A força está chamando por você. O BB-8 na X-Wing de Paul Dameron em uma batalha cheia de Tie Fighters e um planeta gelado. Há uma base da Nova Ordem do Império na montanha, provavelmente a base Starkiller. Será que é o planeta que a gente viu no poster? Stormtroopers descem na vila, aquela cena do massacre. Rei com sangue no zóio. Dá uns tiros no planeta, tacodona. Mais batalhas? Caralho, espero que o filme tenha muitas cenas de batalhas e mais Stormtroopers voando. Essa cena é perfeita para colocar o grito William. Aaaaah! Caio o Rey na cena da vila destruída. A cena em que um Tie Fighter persegue a Millennium Falcon dentro de um Cruzador Estelar e passa por uma explosão. A coisa não parece que tá boa. Ou não? Uma nave do Império sendo atacada, percebam que tem um robozinho daqueles que usavam nos primeiros filmes. Provavelmente a explosão é a continuação daquela cena que apareceu no começo do trailer. Outra cena intrigante que envolve alguém chorando, dessa vez a princesa Leia, que aparece pela primeira vez. Eles estão naquela base da resistência e alguma coisa ruim aconteceu. Finn liga o sabre de luz e depois vê a merda que fez e fica com cara de assustado. Kylo Ren se aproxima sem a máscara, liga o sabre de luz e parte pra cima do Finn, provavelmente pra dizer pro Finn que essa porra de sabre de luz é meu. O Finn definitivamente não é o Jedi, e eu acho que alguém pode perder um braço nessa cena. E Mascanatta termina a frase, deixe ela entrar. A força está chamando por você, deixe ela entrar. Um sinal de que Rey tem alguma ligação com a força. E talvez a escolhida dessa vez seja a filha do Han e da Leia ou do Luke, e esse diálogo que fecha o trailer pode ser ligado diretamente à frase que Luke fala no trailer anterior. A força é poderosa na minha família, está com meu pai, está comigo, está com minha irmã, e você tem esse poder também. Você tem alguma dúvida de que a Jedi da vez é a Rey? Deixe a sua resposta nos comentários. O Nerd Rabugenta é um canal independente e que não tem patrocinadores. Pire parceiro, seja um patrocinador do canal, mantenha o canal como você gosta, independente, e faça o canal crescer cada dia a mais. Não perca nenhum novo vídeo do canal, inscreva-se agora e me siga no Twitter e no Facebook. São nessas redes sociais que eu aviso todas as vezes que sair uma novidade. E se você ainda não viu, assista aos vídeos anteriores. Vou dizer uma coisa, a cena do primeiro trailer, aquela que o Han Solo fala com o tio e estamos em casa, me emocionou mais do que esse segundo trailer inteirinho. Bem, e aqui fica a minha indignação porque eles só estão vendendo ingressos em 3D pra Star Wars. A gente vai pagar mais caro só pra ver letreiro em 3D, porque 3D é uma bosta. Eu não gosto de 3D.